Olá, espero vocês entrarem aqui, boa noite a todas e todos, prazer estar com vocês novamente, estou esperando um grande amigo para entrar aqui para conversar com a gente, deixa eu ver se ele já entrou, não, 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 ainda não, estou esperando Juca Kifuri, esse jornalista espetacular, referência para todos nós, Juca, me dá só um tempo aí, gente, hoje eu fiz um debate na CNN com o Luiz Lima, novamente, semana passada e essa semana, depois a gente vai postar, queria que vocês assistissem, peraí, o Juca me ligou, gente, então fiquem aí, fiquem aí, o Juca me ligou para visualizar, deixa eu ver se ele dá um oi aqui, eu sei que ele está assistindo, ele está tentando, mas vamos lá, Juca, me dá um oi aqui, bota, deixa eu ver se ele aparece aqui, o Juca está me ligando, mas eu uso o mesmo celular, vamos lá, gente, voltei aqui, era o Juca Kifuri me ligando, a gente está com uma dificuldade de conexão, vai avisando aí para os seus amigos, vai marcando gente aí conhecida, porque ele está dizendo que ele está escrevendo para mim, mas não aparece para mim, deixa eu ver se ele está aqui, J-Underline Kifuri, cadê você, Juca? Nada, nada aqui, tenho um pouquinho só de paciência, vai valer a pena, essa conversa com o Juca é aguardada há muito tempo, esse meu amigo corinthiano, vamos falar de democracia, vamos falar de torcida organizada nas ruas, falando sobre democracia, ele não está conseguindo solicitar, eu já pedi para ele falar alguma coisa, mas não aparece aqui, o Bruno que trabalha comigo está ligando para ele? Olha, como manter a esperança é lutando, não tem outro caminho não, tem muita coisa para a gente fazer, ação antifascista, não deixa de ser nosso porta-voz, todos nós somos, fora o Bolsonaro, opa, deixa eu ver se o Juca entrou aqui, não, o Beto está aqui, Beto, você melhorou? E, não, não aparece o Juca aqui para mim ainda, gente, o Bruno está ligando para o Juca aí, para ver se consegue entrar? Eu quero muito ouvir o Juca, o Juca acompanhou muito de perto, um movimento que quem é mais novo não vai saber, chamado Democracia Coríntia, opa, ele está aqui, ele está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, espera aí, espera aí, cadê o Juca? Achei? Juca, valeu a pena, valeu a pena, vai divulgando aí, gente, pegue para mais gente entrar, marca, Juca, conseguimos, é igual a democracia, demora, é difícil, é difícil, é difícil, eu sei, que saudade de você, hein? tenho te visto, Freixo, tenho te visto, tenho te acompanhado, tenho gostado muito da situação, você me representa, eu cada vez lamento mais, não votar no Rio de Janeiro, é verdade, é verdade, você me representa, você sabe o que eu estava lembrando hoje, antes da gente entrar, antes da gente falar de coisa pesada, eu estava lembrando hoje, a última vez que eu te encontrei fisicamente, e não por telefone, que aí a gente fala bem mais, mas foi tomando um chope no bar do Lamas, foi, homenagem ao nosso amigo Trajano, exatamente, quando ele ganhou o título de cidadão carioca, no chope do italiano, exatamente, e aí nós vamos tomar um chope no Lamas, vamos deixar combinado, passando essa pandemia, caindo o Bolsonaro, a gente vai para o Lamas, tomar um chope, que a gente merece. E você sabe, te lembro que, por ter dito no ar, que eu votaria em você, eu fui considerado, perdi no tribunal. Eu também, eu também, nós perdemos, essa história é maravilhosa, eu dei uma entrevista para ti, e aí no meio da entrevista, você falou que, enfim, votaria em mim, porque se eu tivesse em São Paulo, votaria em mim, e a justiça eleitoral multou você e a mim. E aí eu falei, mas peraí, eu não falei nada, não teve jeito, eu fui multado porque eu ouvi, aí eu falei, tá bom, paguei, enfim, ok, não tem problema. Mas eu falei, olha, no final das coisas, eu acho que eu paguei 5 mil reais, eu falei, mas para ter uma declaração do Juca, eu pago, pronto, é o justo. Vem cá, eu estava aqui falando com o povo, aliás, eu queria agradecer quem está aqui seguindo a gente, já tem mais de mil pessoas, obrigado pelo acompanhamento, é muito importante nesse momento, eu acho que a internet tem que ser um instrumento de luta pedagógica, ainda mais em tempos de confinamento, hoje eu fiquei super feliz porque o Grausio Varela, a quem eu tenho muito respeito, me ligou e marcou de sábado fazer uma live comigo, ele não faz live com ninguém, não é assim, do mundo político, e o Grausio é uma pessoa que eu tenho um respeito tão grande, e nós vamos falar sobre o sistema penitenciário, que eu trabalhei muitos anos na minha vida, e ele, imagino, também, e coronavírus, então nós vamos falar no sábado sobre isso, vocês estão super convidados. Sabe por que o Grausio aceitou fazer uma live com você? Porque você é você. Obrigado. É verdade, é verdade, você sabe que eu não sou de jogar confete, é o contrário, sou de jogar pedra, mas é isso, Freixo, a tua atitude, abrindo mão de uma candidatura com muita chance de vitória no Rio de Janeiro, é uma lição para toda a esquerda brasileira, e que a esquerda brasileira não está aprendendo. E eu estou vendo isso, inclusive, em algumas reações ao manifesto que ambos assinamos aí, o Todos Juntos, que está suscitando um tipo de ruído absolutamente incompreensível, absolutamente incompreensível, até por quem participou da campanha das diretas, quando se fez uma articulação mais ou menos do mesmo tipo. dizer que agora não podemos assinar juntos um documento que tem gente que, enfim, foi responsável pelo impeachment, equivale a dizer que não podíamos ter o Teotônio Vilela no palanque das diretas. Exatamente. Muito bem lembrado. É isso. Ô, Juca, vamos lá. Hoje eu dei uma entrevista à tarde em que eles me perguntaram exatamente isso. Você está muito de frente aí na campanha pela democracia e numa grande aliança democrática. Eu falei sim, porque se eu me mantivesse candidato, e foi duro para mim abrir mão disso, você sabe da minha paixão pelo Rio de Janeiro, quanto eu acho que a gente precisa vencer a cidade do Rio, mas se eu me mantenho candidato e falo da unidade, todo mundo vai achar que eu estou pedindo a unidade para ter apoio. É claro. É claro. É normal. Então, como eu acho que isso é muito sério, é muito profundo, nós podemos não ter eleição em 22, é disso que se trata. Nós podemos não ter eleição em 22. Então, era muito importante que essa minha fala fosse acompanhada de algum gesto, que colocasse a minha fala em outro lugar. Porque agora, assim, olha, eu não sou candidato e estou falando da unidade. Vamos ali agora? E aí, desarmou um monte de gente, mas é impressionante. É impressionante. A comparação com as diretas já é absolutamente prudente. Você está coberto de razão. E você me ligou na semana passada falando dessa assinatura, e nós conversamos de procurar a gente. Que há pouco tempo atrás foi a favor do golpe, mas não é mais. Isso já passou, nós temos um outro golpe, um assunto, um outro, uma pauta hoje. É outro golpe, não é mais aquele. A incompreensão para o fato de que está se propondo uma frente conjuntural de democratas contra a tentativa fascista, que é diferente de uma frente eleitoral para quando houver eleições, se esta frente conjuntural for capaz de evitar que essa onda fascista prevaleça. Porque para mim está muito claro que o que este maluco pretende com o Centrão é muito mais do que evitar o impeachment, é decretar estado de sítio. É fazer o que se fez na Hungria, é aproveitar a pandemia. Ele investe na pandemia, ele investe na necropolítica, ele quer mais mortes, ele quer convulsão social para ter um argumento para pedir as Forças Armadas. ele sempre quis, ele sempre quis, ele sempre representou um esgoto na política, ele não representa uma nova política, ele sempre representou um esgoto. Eu falo isso a dar com pau há anos. Breixo, Breixo, hoje ele repetiu Mussolini, é melhor ser leão por um dia do que cordeiro a vida inteira. Sim, ele repete para... Ah, tudo bem, não, ele é um estúpido, não sabe de que é Mussolini. Não, ele é um estúpido porque ele se iguala a Mussolini. Exato. Não é que ele não sabe quem é Mussolini. Porque toma leite, não é isso? Ô Juca, ô Juca, aquela caminhada dos 300 com tocha, com aquela máscara, se aquilo não é uma alusão a Pucosclã, é o quê? Claro, claro. É o quê? Claro. Né? O símbolo... As bandeiras nazistas aqui da turma dele ontem na Avenida Paulista. Na Paulista? Para se confrontar com as torcidas antifa. Exato. É de uma obviedade, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Agora, eu quero só retomar uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente se toque aqui no assunto. O movimento Juntos ou esses documentos, Somos 70% e outros documentos assinados por inúmeras pessoas, um não atrapalha o outro, de manifestações antifascistas. O nome já diz. Aliás, hoje no debate eu falei o que nós assistimos na rua não foi uma manifestação pró-governo e uma contra. Calma. Foi uma manifestação fascista e uma manifestação pela democracia. Claríssimo. Vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. Exatamente. Porque senão, uma delas ganha legitimidade. E não pode. Porque não é uma manifestação pró-governo. Não. É uma manifestação para fechar congresso. É uma manifestação para intervenção militar. Isso não é manifestação pró-governo. Isso é manifestação criminosa. vandalismo é isso. Vandalismo é rasgar a Constituição. Vamos botar a coisa no lugar certo. Isso é vandalismo. É rasgar a Constituição. É cometer crime. Isso é grave. Isso a gente tem que denunciar. Isso não é pró-governo cacete algum. Não é. Ponto. Agora, o que a gente está propondo, o que a gente está falando com gestos, com manifestos, é dizer o seguinte. Olha, temos que estar juntos no palanque, como nas diretas já, porque o que o movimento das diretas queria? O nome diz. Queremos a eleição, saímos, estamos saindo, naquele momento, estamos saindo de uma ditadura, 21 anos, uma ditadura civil, militar, violenta, e queremos uma eleição direta para estabelecer a democracia. Tendo eleição direta, nem teve. O movimento não foi vitorioso. Mas foi vitorioso politicamente, mas a emenda foi derrotada. Se for vitorioso, se tiver eleição, cada um vai disputar a eleição no seu projeto eleitoral, nas suas alianças. Então, é muito semelhante ao movimento das diretas. É muito. Porque o que a gente quer é o seguinte, vamos garantir a eleição, vamos garantir a Constituição, vamos garantir... É isso. Para isso, eu estou com a direita conservadora, eu estou com todo mundo que está no projeto fascista. Não é um problema. Tem uma pequena diferença, que não é tão pequena. Ali, passasse a emenda das diretas, teríamos eleições para presidente. Cada um no seu quadrado, cada um com sua candidatura, vida que segue. Hoje, eu acho que a coisa é mais restrita. Porque, para que a gente garanta 22, a gente tem que ter em 20 a derrota dos candidatos bolsonaristas. Quem for anti-bolsonarista terá o meu apoio. É isso. seja do partido que for. É isso. É isso. É isso. É isso. A eleição tem dois turnos para aprimorar o processo democrático. Isso. No primeiro turno, nós defendemos um projeto. Eu espero, e o meu gesto é para isso, o meu gesto é para dizer o seguinte, nós temos que ter consciência de democracia. Consciência de democracia. Então, nós vamos lá. e para quem está, e para quem diz, não, mas Bolsonaro ganhou a eleição. Bolsonaro, uma pessoa que ganha a eleição, se torna a pessoa mais responsável para cumprir a Constituição. Claro. Então, vamos parar com essa balela. Não, mas ele ganhou a eleição, ele não se torna dono do país, ele não é uma pessoa que pode acabar com a democracia, nem rasgar a Constituição. Pelo contrário, por ele ter chegado ao poder, através de uma eleição, aumenta a sua responsabilidade, como ele nunca teve, diante da Constituição. Porque ele, como deputado, podia ser eleito por determinado curral eleitoral, que, aliás, é muito apropriado essa expressão, curral eleitoral, para que ele possa defender o que quiser comandar. Ele eleita o presidente? Não. Ele eleita o presidente? Não. Ele eleita o presidente, ele é obrigado a cumprir a Constituição. Coisa que ele não faz. Então, por isso o movimento é legítimo de contestação. Não é um movimento que desrespeita a eleição. Pelo contrário. Sem dúvida. Depois, a coisa quer dizer a essência da democracia é você, um, defender os direitos das minorias. Outra, argumentou-se que o golpe na Dilma foi muito mais porque ela não tinha mais condições políticas para governar do que propriamente por crimes que a gente sabe que ela não cometeu. muito bem. Ele está sendo tão desidratado como estava sendo a Dilma. Sendo o que? Diferentemente do que se deu com a Dilma, a oposição ao Bolsonaro não deslegitimou ou tentou deslegitimar a sua eleição 24 horas depois. como se fez, como o senhor Aécio Neves fez, dizendo que ia infernizá-la até que ela caísse. Arrebentamos o país, mas ela não vai governar. E, de fato, e pauta as bombas. E Eduardo, Eduardo, não sei das quantas, como presidente da Câmara dos Deputados. Pombas, não é possível que a gente admita a hipótese de estarmos agindo contra princípios democráticos. Não, não, não. Não. E a sorte desse cidadão é a pandemia que nos impede de ir para a rua. Claro. Eu até hoje escrevi sobre isso. Como tem os insensatos, anal dos insensatos, bolsominios, que continuam nas ruas, precisava surgir um bando de louco. Louco por ti, Brasil, como a torcida do Corinthians, para ir para a rua também. Louco por louco, vamos todos. E aí, a mulherca foi para a rua. Foi para a rua para mostrar que a rua não é deles. para mostrar. Não, e aí, ô, Juca, tem uma coisa importante para eu responder. Primeiro, eu defendo o isolamento. Eu estou cumprindo o isolamento. Também. Eu defendo o isolamento e acho que não tem que ter ato nenhum na rua. Nós temos 500 mil brasileiros, nós temos 500 mil brasileiros contaminados. O segundo país em contaminação, 30 mil brasileiros mortos. Estamos passando a Itália nesse momento. e hoje eu fiz um debate com o deputado do PSL e olha que é um dos melhores deles. E aí, ele falou, mas vai comparar com a Itália? E a população da Itália? Eu falei, é o Nobel da inteligência. E a China e a Índia? O que você vai falar para mim, proporcionalmente? Então, assim, é difícil, né? Eu vou te contar também, né? Olha, o isolamento, a democracia, às vezes, nos faz debater com cada um. Precho, eu vou te dizer uma coisa. ontem eu ao ver, graças a Deus, não sei o nome dele e não vou gravar esse nome. Aquele deputado do PSL dentro do seu carro, dizendo para vir para cima dele. Foi o cara que rasgou a placa da Marielle. É bom não falar o nome, né? Porque a gente, né? Palavrão, eles falam em reunião do Ministério. Eu vi aquilo, e nós é que estamos pregando a violência, né? Eu fico pensando como seria a convivência com um cidadão desse no parlamento. Você tem um estômago que eu vou lhe contar. E eu sei, e já vi, e já vi, e já vi, as duas, desde a ideia legislativa no Rio. Já vi. Mas, assim, o que eu fico mais estupefado, assim, é que o que a gente tem que deixar claro é que se tem alguém responsável por estar havendo aglomeração na rua, é Bolsonaro. Claro! É Bolsonaro! Ah! Então, você vai defender... Eu vou sempre defender quem luta contra o fascismo em qualquer lugar do mundo. Isso! Vamos combinar? Em qualquer lugar do mundo, eu vou defender quem luta contra o fascismo. Ah! E dana-se o resto pra não falar outra coisa. Mas, vamos deixar claro? É claro que eu quero que todo mundo esteja em casa. Claro! Porque tem uma coisa chamada pandemia, que está matando. Tem 30 mil brasileiros subnotificados o número. Mortos, nesse momento. Agora, o Bolsonaro, ele falou, não, mas os atos pró-Bolsonaro, mentira, atos fascistas, são, não são organizados por Bolsonaro. Claro que são! Se ele participa do ato, se ele vai ao ato, ele é responsável pelo ato. Não, ele é a estrela do ato. Ele faz o gran finale. Ele aparece no fim pra saudar a turba. Ele toma helicóptero, depois anda a cavalo. Que isso? Aliás, ele andando a cavalo é uma mistura de criador e criatura, não é? É uma mistura, é uma mistura. Ele subi quatro patas. Mas, assim, é claro, Juca, que ele se torna o responsável pelo ato a partir do momento que ele participa, que ele legitima, que ele vai sem máscara, que ele aperta a mão, que ele tem que ter gripezinha. Ele é responsável por todos os atos, porque o outro ato é reativo. ontem eu ouvi de um participante da manifestação na Avenida Paulista uma frase, rapaz, que aos 70 anos eu não achei que fosse ouvir. Eu falei, mas não podia ir, não tinha que ir, porque é perigoso. Prefiro morrer de covid a morrer sob tortura. Olha isso. Você sabe que no Rio de Janeiro, eu vou te falar um negócio que é importante, que o Rio de Janeiro teve um ato ontem também, organizado pelas populações e movimentos sociais das favelas, na frente do Palácio Cornabalho. Eu sei. E ali eu conheço aquela garotada toda, é uma garotada que eu tenho uma admiração, eles são de núcleos de comunicação. Passando isso, eu quero marcar uma conversa deles com você, porque eu acho que vai ser muito importante para eles te conhecer, essa referência que é você. E aí eu vi o Raul Santiago, que é um menino que eu adoro, é amigo, frequenta a minha casa, e que é do Complexo do Alemão. Ele com cartaz, assim, não sabemos se vamos morrer de coronavírus ou de bala do Estado, porque as operações policiais continuam, mataram o João Pedro, menino de 14 anos, mataram o João Vito na Cidade de Deus dois dias depois. Qual é o sentido? E assim, essas reflexões no meio da pandemia a gente não precisava ter. Se a gente tivesse só a pandemia já seria muito grave, Juca. A gente está lidando com uma favela gritando não queremos morrer no meio da pandemia com um tiro na cabeça. Para! A gente precisa distribuir cesta básica, a gente precisa resolver o problema do saneamento, a gente precisa resolver o problema da renda. O que mais mata no Covid-19 é a desigualdade. A favela, nesse momento, precisa de água, saneamento, renda básica, cesta básica. Não precisa de operação trocando tiro nessa hora, na hora que a criminalidade toda baixou. Então, assim, os desafios que são colocados para a gente na fragilidade da democracia são muito maiores. É muito assustador. E sempre lembrando, né, Freixo, que esse vírus, quem trouxe foi a elite. Veio de avião. É isso. Ninguém da periferia trouxe esse vírus para o Brasil. Né? Exatamente. Estão sendo, evidentemente, os que mais sofrem. e aí a gente vê questões como essa, né, da fila e que se tenta, se tenta provar a ideia de que você faça a fila das UTIs e possa contar para os hospitais particulares e tem quem vete e tem quem não, que não, quem não esteja de acordo. Isso dá medida de como nós temos uma elite absolutamente genocida, que não está nem um pouco preocupada com a maioria da população brasileira. É terrível a gente constatar isso. Ô, Jô, que ainda tem muitos casos agrédios na nossa República, né? Muitos se tem. E o Gessé, o Gessé que tem toda a razão, né? Até hoje nós não libertamos escravos. Essa que é a verdade. Não, a República não resolveu a escravidão. É isso. A República não resolveu a escravidão. É muito impressionante isso. É isso. E a gente sabe perfeitamente isso. Agora, você está tocando num ponto que me chama muito a atenção. Hoje, 54 bilhões, um dinheiro muito razoável, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi entregue pelo governo Bolsonaro nas mãos do Centrão. Do Centrão. Eu gosto de falar o cargo e o valor. E o Banco do Nordeste na mão também do Valdemar Costaneda. Já foi. Já foi. É o chefe de gabinete que não tem nenhuma experiência com gestão escolar ou gestão de recurso para a educação do Ciro Nogueira que vai administrar esse dinheiro e esse departamento. Entregue hoje. Então, é a velha política mais nociva. Mas você toca no Centrão num ponto que eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso. por que o Centrão está lá com o Bolsonaro? O Bolsonaro quer fugir do impeachment? Quer. O Centrão ajuda? Ajuda. Mas é por isso? Só. Não. O Bolsonaro quer ter uma aliança com quem é capaz de qualquer coisa. E o Centrão é. O Centrão é capaz de qualquer coisa. Agora, o que o Centrão... Isso é que eu queria desafiar. Por que o Centrão está indo para o governo Bolsonaro? Ele não está preocupado com o impeachment de Bolsonaro porque eles nunca foram bolsonaristas. o que eles estão indo? Para escapar de investigação de Lava Jato. Isso é que é o mais sensacional. Ué, você viu... O esconderijo da Lava Jato hoje é no governo Bolsonaro. Você viu o Twitter hoje do ex-ministro Sérgio Moro? Não. Dizendo por que que o Bolsonaro vetou certos artigos da lei anticorrupção e por que que o Bolsonaro quer armar o povo? Ele diz claramente no Twitter. Foi de manhã. Quer armar o povo para que as milícias ataquem os prefeitos e os governadores. Sérgio Moro está no Twitter dele. Eu não sei o que estou falando. O que estou falando? É de uma gravidade atroz. Claro. Evitou certos artigos da lei anticorrupção para proteger os filhos e quer armar as pessoas para atacar prefeitos e governadores que estão apóstolos do isolamento social. É isso. É isso. É isso que está colocado. Não, e assim, esses caras do Centrão que estão indo para apoiar o Bolsonaro, vários deles são investigados pela Lava Jato de longa data e buscam no Bolsonaro uma forma de se manterem soltos, livres para os seus negócios. Então, o governo Bolsonaro hoje é um abrigo de corrupto. Falando em nova política, falando em maneira de fazer diferente, isso precisa ser desmascarado sistematicamente por todos nós o tempo inteiro. Estou falando isso aos quatro ventos. Falo isso o tempo todo. Ele está protegendo o corrupto. Não é corrupto só porque pega cargo e faz política e sempre fez. O Bolsonaro sempre conviveu com o que há de pior na política. Ele foi do partido do Paulo Maluf a vida inteira. Qual foi o momento que o Bolsonaro denunciou o Paulo Maluf? Nunca. Nunca. O Bolsonaro foi da base do Cabral. Quando eu denunciei o Cabral, eu era o único deputado de oposição que denunciei o Cabral no Ministério Público que foi arquivado e o procurador daquela época foi preso porque estava no esquema do Cabral, os filhos dele estavam todos no esquema do Cabral. Estavam todos numa base de apoio do Cabral. Todos eles votaram para Pisciano como presidente da Assembleia Legislativa. Nova política. Nova política. Você sabe, não quero fulanizar, mas é que ontem me deu uma tamanha ânsia de certas situações que a gente não espera viver. Eu estava vendo um debate na Globo News do qual fazia parte o seu companheiro de bancada de bancada no Rio de Janeiro na Câmara Federal, Luiz Flávio Lima, Luiz Lima, o nadador. É, foi com ele que eu debati hoje uma cena. Ah, foi com ele. Esse rapaz veio aqui em casa, Freixo, trazido pelo Bebeto de Freitas, secretário de esportes do governo Temer. E o Bebeto me pediu para recebê-lo e veio junto, Bebeto. Bebeto é uma figura de quem eu gosto muito, gostava muito, infelizmente morreu. um pouco ingênuo politicamente, nada a ver com o tio, com o tio João Saldanha, mas trouxe aqui o Luiz Flávio, sentou aqui e conversamos. E eu saí dessa conversa convencido que eu estava diante de alguém equivocado, porque estava no governo Temer, mas bem intencionado. Ontem, eu vi, olhando na tela, a desfaçatez desse rapaz. Impressionante. Porque Fernando Gabeira o colocou em algumas situações sobre as quais ele não tinha saída e a saída dele era dizer, mas o Lula também fala palavrão. Entendeu? E que ele gostou muito da reunião ministerial, aquela que o STF mandou por no ar, porque vimos ali um governo transparente, autêntico, como se fosse uma reunião de empresa em que as pessoas discutem. Uma reunião do ministério para ele é equivalente a uma reunião de uma empresa privada. Aí eu falei, nós estamos perdidos, quer dizer, como é que pode? Impressionante. Como é que pode? Eu fiz dois debates, eu fiz um debate que era com ele, eu não estava citando, mas era com ele o debate hoje que eu fiz na CNN e que ele falou esse negócio da Itália, entre outras coisas. e ele falou para mim, não, de um lado tinha uma manifestação com crianças, com mulheres, civilizada, aí eu falei, fascista, com símbolos fascistas, que bonito, que coisa, família margarina, com símbolo fascista. Aí eu falei, me poupe, rapaz. E eu falei para ele hoje, eu falei, Luiz, se você acha bom uma manifestação que prega o fechamento do Congresso, entrega o seu mandato. entrega o seu mandato. Ué, se não serve para nada, se o seu mandato é um lixo, entregue. Você não pode ser deputado. É uma incoerência. Mas aí não responde, né? Aí começa a falar... Não é terrível. Aí entra a terra planície. Isso, isso, isso. Você sabe que eu adoraria, até já propus lá na TVT, que eu adoraria entrevistar o ministro Marcos Pontes. para fazer essa pergunta para ele, Freixo. Ministro, o senhor que é o primeiro astronauta brasileiro, que é o primeiro brasileiro a viajar pelo espaço, a sair da órbita da Terra, me diga, qual é o formato do planeta Terra? Claro. Ele não vai poder responder, porque ele é expulso do governo, né? Não, imagina, vai ser demitido, né? É, tem que perguntar para ele, se o senhor visitou a Lua ou se o senhor visitou um holograma? Isso. porque, porque é inacreditável, outro dia eu brinquei numa reunião que tinham deputados da base do governo, eu falei, olha, esse governo nos provoca cada coisa tão inacreditável que eu sou capaz de dizer que o ministro mais pé no chão é um astronauta. É isso aí mesmo. O ministro mais pé no chão é um astronauta. Porque o único que tem certeza é que a Terra é redonda, ele viu. Ele viu. É um negócio, é realmente um negócio dantesco agora. A gente não pode brincar, porque o que eu falo sempre é porque a gente pode ficar rindo do governo Bolsonaro durante três anos, mas tem um risco muito grave mesmo, o cara. Tem um risco muito grave, porque tem projeto. É tosco, é imbecil, é reacionário, porque não é conservador, não. O governo Bolsonaro é um governo reacionário. Tem diferença entre o reacionário e o conservador. O senhor tinha que era um conservador. Isso. Não, o conservador não quer grandes mudanças. O Bolsonaro quer o retrocesso. Ele quer tirar o que nós conquistamos nos últimos anos. Ele quer reduzir direitos. Ele quer... E o Bolsonaro, do totalitarismo associado à agenda do Guedes, é mais retrógrada ainda, é mais grave ainda. Porque aí é um processo de fim das liberdades e de insistência num projeto de desigualdade social casados. E são hipócritas, os cínicos. Eu vi no sábado o senhor Jegues, Paulo Jegues, no Jornal Nacional, pedindo solidariedade ao povo brasileiro. O mesmo ministro que disse que estava enfiando uma bomba no bolso do funcionarismo público, que chinês a gente suporta. Que queria pagar 200 reais, Gerardo Abad. Que queria pagar 200 reais. Quer dizer, e aí vai para a televisão e pede solidariedade ao povo brasileiro. É um cínico, né? Quer dizer, mas ele é da males de calça. É. Entendeu? É isso? Ou é esse ministro do meio ambiente sem tomar banho, né? Porque o ministro do meio ambiente parece o tempo todo que ele acabou de sair do banho, né? E é capaz de falar o que falou. É capaz de falar o que falou. Vão aproveitar a pandemia e passar uma boiada. Impressionante. Aquilo ali é realmente... Eu acho que aquela reunião ministerial é para ser estudada por muito tempo. Mas é. Mas é. Eu acho, Juca, que a gente... Eu acho que isso tudo que a gente está vivendo eu chamo de um acidente histórico. Eu acho que o efeito do Bolsonaro é um acidente histórico. Mas é um acidente histórico. Mas eles têm projeto. Que eu nem preciso entender. Eu estou falando isso muitas vezes. Quem já me ouviu falar isso peço desculpas, mas é um projeto. O Bolsonaro é fascista. Isso eu não tenho dúvida. Faz muito tempo. Eu sempre conto que eu me encontrei com ele, com o Bolsonaro, porque a gente dá o azar da vida também. Eu fui na Praça Sãs Pena, que você conhece bem, e encontrei o Jair Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro na praça. Eles estavam com a mesma camisa, igual o retrato do Médici, escrito Eu era feliz e sabia. É isso. É isso. É isso. Ele é isso. É isso. Mas o governo é fascista. Não é ele só. O projeto do governo é fascista. E a gente tem que ter projeto para derrotar. É isso. É isso. Nós temos que ter uma corrida de líderes para ver quem é mais líder para derrotar o Bolsonaro, que é o que a esquerda está fazendo hoje. É exatamente isso. É exatamente isso. Este surgirá. Ninguém precisa se preocupar com isso agora. Precisamos se preocupar para estarmos todos juntos. É evidente. Eu estou muito disposto, mas é evidente que em alguns momentos eu me canso. Eu me dou muito bem. Hoje, acabando aqui, eu vou ter uma conversa com o Flávio Dino. Não é ao vivo. É uma conversa minha com ele. É uma pessoa que eu adoro. O Flávio Dino é um quadro muito, muito qualificado, Juca. O Flávio Dino é muito qualificado. Eu o entrevistei e saí desta entrevista absolutamente entusiasmado. Para quem está nos vendo e que eventualmente não conheça com mais profundidade. Flávio Dino foi juiz de direito. Entrou em primeiro lugar no concurso que o Moro entrou e desse no sexto. É. Juiz, para juiz. Foi presidente da Associação Federal de Juízes. Só depois ingressou na vida política. Se elegeu. Virou governador do Maranhão. Foi sacaneado pelo PT na primeira eleição que o PT ficou com a Rosiane Sarney. E apesar de sacaneado pelo PT foi de uma lealdade, de uma grandeza, de uma justiça o tempo todo com o Lula no processo injusto que levou o Lula à prisão. Mas, assim, de uma grandeza de alma. Exatamente. Eu tenho na conta de um estadista. Exatamente. Ele é um grande estadista. Um grande estadista. Um grande estadista. E assim... Diga a ele na sua conversa particular com ele que tivemos essa conversa pública e eu, mais uma vez, porque não é a primeira vez que eu digo isso, reiterei a minha admiração por ele. Vou fazer. não, imagina aí. Ele merece ouvir. Então, assim, vou ter uma reunião com o Flávio Dino. Já conversei muito com o Ciro, já esteve na minha casa, converso com o Lula. O Haddad é um amigo querido, é uma pessoa também extraordinária, é uma pessoa inteligente, justa, correta, preparado. Mas nós não podemos fazer uma corrida de líderes para saber quem é mais líder e quem vence quem. porque não é isso que a gente precisa agora. Agora a gente tem que ter a capacidade e a maturidade de dizer o seguinte, temos as nossas diferenças, mas temos um negócio muito forte acontecendo no Brasil. Mas é que... Tem um governo fascista que quer cancelar a eleição, que quer caçar a liberdade, que quer caçar a imprensa, que manda a jornalista cala a boca, que fala em fechamento de congresso, que está alimentando milícia, que tem relação com milícia, 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 que tem relações. Eu provo que tem, em tudo quanto é lugar eu falo que tem e mostro onde tem, cito o fato que mostra que tem. E do outro lado, formo milícia política, criando uma situação de instabilidade completa nas ruas, criando a impossibilidade da democracia urbana. É violento, projeto das armas, fala em guerra civil. Não é possível que neste contexto a gente não seja capaz de dizer o seguinte, estamos juntos, vamos derrotar o fascismo e o nosso projeto é esse aqui, a defesa do SUS, a educação básica, enfim, qual é o nosso projeto básico, elementar? Nós vamos defender isto aqui e nisto aqui todas as lideranças cabem e nós vamos derrotar o Bolsonaro. É isso. Você sabe que... Não é possível. Não é possível. Eu uso sempre, Marcelo, uma frase de um chará teu, que é um amigo pernambucano que eu tenho, um poeta, velho membro do Partidão, Marcelo Mário de Mello. É um poeta de primeiríssima linha. Ele diz o seguinte, Juca, sou a favor de uma frente ampla, tão ampla, mas tão ampla, ampla até doer. Ele diz, ampla até doer. E ele fala um doer assim, com bastante sotaque nordestino, que é uma delícia. É isso. Eu sou também a favor hoje de uma frente ampla até doer. Até doer. Claro. Porque tem coisa que dói mais. É isso. Eu escrevi hoje na minha coluna na Folha um manifesto que tem José Carlos Dias e Miguel Reale Júnior. Que tem Caetano Veloso e Lobão. Que tem Fernando Henrique Cardoso e Guilherme Boulos. É isso. Claro, gente. Que tem o ponder e o safato. É isso. Porque do lado de lá tem algo que as nossas diferenças são mínimas perto disso. É isso. São mínimas perto disso. É isso. Eu espero, Juca, assim... Vai me preocupar? Escrevi também. Tem Marcelo Freixo e Sardem Filho. está na Folha de Deus. Está na Folha de Deus. Mas é isso. É isso. Claro. É isso. O Sardem Filho não me ameaça. Em hipótese alguma, eu jamais votarei nele. Mas ele não me... Aliás, jamais votarei nele, não. Se ele vier a ser candidato a prefeito Wilson Luiz e do outro lado tiver um bolsonarista, eu voto no Sardem Filho. Eu já falei isso. Eu falei no primeiro turno, eu vou votar em quem eu acredito. E se no segundo turno, eu vou derrotar quem é o... Que é isso. Quem quer derrotar quem é o fascismo. Ponto. Ponto. E a gente precisa mover essa sociedade civil. Eu não tenho dúvida que se a gente estivesse nas ruas, e eu espero que a gente consiga para as ruas com segurança em pouco tempo, a gente tinha um grande movimento hoje. Um grande movimento hoje. porque uma parte muito considerável desse 70% entra na rua dizendo democracia e esse governo não ia resistir. Mas a gente respeita a vida. Ao contrário do Bolsonaro, a gente respeita a vida. E a gente pede para que as pessoas fiquem em casa, que a gente more outras formas de ato. Porque eu não quero. Quero que as pessoas... É evidente. Ah, nós vamos combinar cada um fica a dois metros. A gente sabe que se o movimento de rua não dá certo, é difícil. Agora, eu também não vou condenar o movimento antifascista ir para a rua porque não é o meu papel. Eu quero condenar um presidente que vai manifestação fascista. Esse que eu quero condenar. O resto é consequência. Todo o resto é consequência. Mas sem dúvida que estamos de pleníssima que ele é exibido dessa responsabilidade em hipótese alguma. Ele é o maior responsável. ponto. Claro. Claro que é. E o povo brasileiro haverá de cobrar por isso. E vou lhe dizer mais, Freixo, sem nenhum jogo de poliana. Eu acho que mais tarde tribunais internacionais haverão de cobrá-los. Haverão de cobrá-los. É um genocídio. A gente está diante de um genocídio. A gente está diante de um genocídio. Nós denunciamos. Ele é um genocida. Ele é um genocida. Aliás, eu conversei com o Kaká em uma live, que é um criminalista, advogado, querido vivo. O Kaká chamou a atenção. Olha, tem um crime comum que é crime de epidemia e que serve para crime de pandemia. Ele comete esse crime todos os dias. Todos os dias. Crime comum. Em larga escala tem um nome. É um genocídio. É isso. Tem um nome. Tem um nome. É um genocídio. Bolsonaro é um genocida. Para deter um genocídio, a gente tem que ter responsabilidade de grandeza. Que é o que você tem de sogra na sua vida mesmo. É, tento. Busco. Tenho quatro filhos e duas netas para cuidar. É isso mesmo. Aliás, mande um abraço para todos. É uma família linda demais. Juca, muito obrigado. Passou muito rápido essa uma hora de conversa. Você não me pede nada. Você manda. Você fala, Juca, eu preciso... Estou aqui. Tá? Você sabe. Você é uma referência tão bonita. E para a gente encerrar com uma coisa que eu... Você sabe que eu sou apaixonado por futebol, sou flamenguista. Agora, o doutor Sócrates, onde quer que esteja, está orgulhoso, né? A democracia corintiana... Tinha uma bandeira linda ontem. Ele saindo de dentro do distintivo do Corinthians com o braço direito erguido, como ele fazia. Lindo. Como ele comemorava o gol. Exatamente. Exatamente. Eu até arrepiado. É isso. Eu que vi o doutor Sócrates jogar com tanta admiração, aquela seleção de 82, enfim, todas as coisas extraordinárias. Ver aquela democracia corintiana enfrentar o fascismo, eu lembrei imediatamente do Sócrates. É isso. Eu fiz uma... É claro que a todos que fizeram parte da democracia corintiana, mas ele era um símbolo... Veja bem. Foi bom você ter tocado nisso, porque assim a gente encerra com chave de ouro, o Freixo. Eu fiz uma nota hoje no blog, doutor Sócrates, o profeta, o visionário. Porque numa entrevista dada a mim, em 2010, na ESPN, ele disse o seguinte para mim, as torcidas organizadas são o que há de mais organizado nos movimentos populares brasileiros. Pena que não sejam politizadas. No dia em que se politizarem, não apenas o futebol brasileiro vai ficar diferente. Salve, Sócrates. Salve, doutor. Maravilha. Juca. Abraço. Obrigado. Parabéns por tudo. E muito obrigado. Obrigado a você. Tamo junto. Beijo imenso. Gente, vocês que ficaram com a gente. Obrigado. Beijo.